Os brasileiros pretendem viajar mais nos próximos seis meses. É o que indicam a pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo. Quase 30% dos brasileiros tem planos de viajar no segundo semestre do ano. Segundo a pesquisa, a maior parte dos entrevistados vai escolher os destinos nacionais. A região mais procurada é a Nordeste, seguida do Sudeste e Sul. E para incentivar ainda mais as viagens internas, será relançado no próximo mês o programa Viaja Mais Melhor Idade, que oferece condições especiais para quem tem 60 anos ou mais e quer conhecer as belezas do Brasil.